Você é daquelas pessoas que treinam o seu cavalo sozinho em casa? Quer treinar o seu cavalo sozinho em casa? Então eu vou te mostrar o maior segredo que muitas vezes pode ser isso que está faltando para você ter um bom resultado com o seu cavalo. Eu sou Marquinho Muladeiro, especialista em ajudar o amante dos cavalos. Seja você o proprietário, o treinador, o usuário do cavalo, até um cavalo bom para passeio, até um cavalo bom para lida diária. Segue a escala se você ainda não segue. O maior segredo para você treinar o seu cavalo na sua casa é você saber a hora que o seu cavalo acertou. Por quê? Pedi um recuo para o meu cavalo, agora ele acertou. Por que ele acertou agora? Porque agora ele encaixou a cabeça e melhorou o andamento para trás. Pedi para o meu cavalo virar para a minha direita. Ele virou. Pedi para o meu cavalo virar contrário. O meu cavalo virou. O que eu tenho que fazer todas as vezes que ele acerta? Dar o alívio. Então o maior segredo para você treinar o seu cavalo sozinho na sua casa é saber o momento correto de dar o alívio. Ou seja, mostrar para o seu cavalo o que ele acertou e mostrar para o seu cavalo o que ele errou. E nunca com punições e sempre através de técnicas corretas é o que faz com que o seu cavalo ganhe o alívio na hora certa e nunca na hora errada. E assim o seu sucesso vai ser muito maior com o seu cavalo. O pouco que você treinar vai ter uma evolução muito maior. Compartilhe essa orientação com todo mundo que tem cavalo. E comenta comigo aí. Você treina o seu cavalo na sua casa sozinho? Você treina o seu cavalo na sua casa? Obrigado.